Música Hoje estamos com esse meu amigo Marcos Vailer, de muitos anos, não contamos quantos. Não. Uma pessoa que eu conheci quando eu estava com a escolinha de música em Copacabana. É. E Marcos estava lá aprendendo, não comigo. Você fazia aula com quem? Se lembra? Tinha um professor que fazia clássico, que ensinava clássico. Eu esqueço o nome dele. Eu também. Vocês tinham me passado, porque você falou, não, não precisa. Se você quiser pegar, pega. Eu esqueço o nome dele. Mas é um cara que ensinava clássico. É, é, é. Eu peguei uma aula com ele lá. Um dia, sei lá, um dia a gente começou a conversar lá, né? E o Marcos, muito envergonhado, ficava vermelho de vergonha, assim. Olha, eu tenho umas músicas também. Eu digo, ah, é, bacana, cara. Você faz muito fácil, né? Mostra aí. Sonho de Maria. Aí mostra outro, aí você mostra outro. Cara, vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma encontrada. E eu estou convidado para ir lá nos Cariocas, que era o grande conjunto vocal, né? Da nossa fase ali de Bossa Nova e tal. E eles estão gravando um disco e estão querendo músicas. Você falou, pô, vai me levar lá? Digo, vou, faço questão E eles queriam pegar umas músicas minhas E já tinha mais ou menos Já conhecia algumas coisas minhas Aí você foi comigo, né? E mostra uma música Ah, a gente vai gravar Mostra outra A gente quer gravar também Não mostra mais não, senão não grava as minhas Chega de moço Mas foi assim que você entrou Foi, foi A coisa foi muito rápida Depois a gente acabou indo ao Deon juntos E foi quando foi contratado Porque primeiro foi na casa do Luiz S Luiz S também, né? Do Luiz S também, mas do Luizinho Que fazia a letra Lula Frey Na casa do Lula Frey estava aquele encontro E ali eu conheci o trio tamba Aí eu mostrei o sonho de Maria E eles gravaram Você estava lá No final do dia a gente continuou a tocar Quando você ouviu, você falou Marcos, foi aí que você falou Quero te levar à casa dos cariocas Eu disse Cara, não acredito Eu acabei de ter um negócio aqui Pelo tamba trigo Aí fui nos cariocas Aí você me deu essa dica Você falou Cuidado Mas não pode deixar de botar mais no amor Mas não, porque não é pra tua Porque você falou Porque senão você perde as músicas Era tanta gente pegava Exatamente E eu não tinha tanta música assim ainda Então você falou Guarda E aí eles pegaram duas Amor de Nada e uma Vamos Amar E aí Quando eles pegaram ali O pessoal do Odeon Era o Milton Miranda E aí nós fomos pra lá Porque ele queria ouvir minhas músicas Vocês tinham falado das minhas músicas E ele queria que os artistas de lá gravassem Eu nunca me esqueço Que eu cheguei lá Naquela sala do Milton Miranda Estava o Milton Estava o Simonal Simonal numa mesa assim Com aquela cara dele Fala aí garoto Fala aí garoto E tava o outro O cara que era Ribamar Que era com ele E aí o Milton Miranda Simpaticíssimo Então toca suas músicas Vamos dizer ok Aí eu comecei a tocar Uma por uma E quando chegou Acho que no final Na quinta Não sei Alguém O Milton virou-se assim Ih rapaz Ninguém vai gravar suas músicas aqui Não Eu falei Tá vendo Não devia ter vindo Ele falou Porque você que vai Eu digo Como assim Ele falou Só quero que você faça Um pequeno teste de voz aqui Um pequeno Eu vou te contar Aí eu fui Fiz um teste Subi assim no negócio E ele me contratou Por cinco anos Que foi quando eu gravei O samba demais Inclusive tem música tua Tem 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 o Morte do Deus do Sal E gravei nesse disco E pronto Aí rapaz Aí com os cariocas Esse disco Tamba tribo Aí o caminho Foi embora Foi embora Foi embora Também é bom demais Na época que você tinha Todo mundo ávido Pra música nova Maravilha Maravilha Aquele momento ali Pra mim É É O jogo até pra mim Assim como Como pessoa Como ser humano Digamos assim Foi mágico Não é porque Você brinca com essa coisa A diferença de idade É pouca Mas vocês eram meus ídolos Na verdade Porque eu tinha 15 anos Cara Então eu já tava vendo vocês Eu ia aqueles concertos Ver até eu participar Então aquilo pra mim Era muito mágico Porque eu já tinha tido Muitas influências De música Na minha vida Desde que Eu tinha 6 anos de idade 5 anos Estudei clássico Aí gostei do baião Samba Canção E fui passando O samba Frevo Tudo aquilo O jazz O rock E tudo Mas quando chegou Ali Naquele impacto De 58 Da bossa Isso tudo ficou sumido Depois as influências Também apareceram Mas naquele momento Aquilo era muito mágico Então eu de repente Me ver ali No meio de vocês Vocês me elogiando Cara Aquilo era uma coisa assim Absolutamente irreal Pra mim Mágico Fantástico Quiser a gente Se elogia também hoje Só pra Tá bom Eu queria Eu queria Por favor Tem um negócio O Marcos era surfista E eu era mergulhador Eu era um caçador Submarino Tudo bem Estou perdoado Eu ia sempre ao arpador Pra ver o Mar Como é que tava Ia dar uma aulinha de violão Tinha aquele meu fusquinha E o violão atrás O violão era meio isca Também Separar assim no lugar As meninas E o violão atrás Depois que eu percebi Que não era só bossa Aí quando eu li Eu indo pro arpador O Marcos Correndo com a prensa dele Por seco Pra chegar lá nas pedras Eu falei Ô Marcão Ô cara Aí ele viu o violão E falou Ah deixa eu te mostrar Fiz um sambinha aí Agora né Te mostrar E entrou assim Ali no carro Mostrou Cara eu fiquei tão impressionado Com a música Eu falei Pô Marcos Sambinha que você fez? É eu fiz Não não Você não sabe a música Que você fez Que isso é comum até De você fazer uma coisa E não ter noção Né Do Tocando Aí Cara ele Ficou Você gostou? Ficou Cara você não sabe O que você fez Vou até brincar Tocar um pouquinho dele É Quer você tocar Ou eu toco? É você que sabe Tá vou tocar Você viu Só que amor Nunca vi coisa assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás Vou pedir Vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Pra ver a menina que vem E ela vem Sempre tem Em cima no olhar E vai ver Entende Você nunca tem quem amar Hoje sim Diz que sim Já cansei de esperar Nem parei Nem rumo Só pensando em me dar Peço Mas você não vem E vem É Eu deixo então O falo só Digo ao céu Mas você Vem Esse era o Sambinha Né Que é Mais ou menos Essa música Foi gravada no mundo inteiro Claro Foi gravada no mundo inteiro É Uma das músicas Talvez Brigando ali com Garota de Ipanema É com Garota de Ipanema O interessante dela É que ela estourou No Brasil Primeiro com uma gravação Instrumental Que foi com Eu amei Deu dado com os catedráticos Aí depois Vem com a letra E no Estados Unidos Com o Walter E também instrumental Depois vieram com as vozes Né Então E aí Aí foi Aí ficou assim A segunda música brasileira Mais gravada Depois de Garota de Ipanema Né E eu com 21 anos Né Cara Eu ficava Quando eu fui pra lá Fazer o programa De Andy Williams Eu ficava assim Apavorado Né Porque Não parecia não Um dos brilhantes Composers da América do Sul O Sr. Marcos Valle Senhoras e senhores Marcos Valle Marcos Valle Marcos Valle Marcos Valle Marcos Valle Como se espera Você de chegando Por isso Vamos A cantar E ver Que o povo Também cante Que já chega De ser triste E porque O amor Existe Não Porque tinha que falar inglês Não era só cantar Na hora eu sei O Cabal te disse De porra Cara Tem que fazer Falar Mas deu certo Ficou bom E essa imagem Rapaz tem que andar Com essa coisa aqui Ah Não A vida Assim aqui Ah cara Porque aquilo É a imagem da vida Ficou muito legal Como o Tom Tem aquela coisa também Com Com o Sinatra Com o Sinatra Que ficou Aquilo pro resto da vida Então essas coisas Cara Isso Não pode perder Tem que dar pros netos Tem que dar E eu te digo uma coisa Eu não tinha visto Durante muitos anos Aquilo Porque aquilo Foi em 67 Né 67 Passaram-se anos Os anos Eu não vi A Patrícia Minha mulher Ela conseguiu isso Depois Sem me avisar Anos depois E me apresentou No dia do meu aniversário Cara Quando eu vi Aquela cena Porque o impacto Porque você fala Poxa Então era tão bom assim Porque você fica com medo Mas será Mas o som era bom A imagem era boa Os arranjos Tudo estava tudo certo Caraca Como é que Sabe os dois estão muito bem A vontade Não tem um negócio de ensaiadinho Não Não está É Informal Aí você ficou nos Estados Unidos Aí eu fiquei lá Durante dois anos Fiquei lá Por causa desse estouro Aí eu gravei um disco Eu gravei o Brasilians Primeiro Que é o The Music of Marcos Valle O Ray Gilbert Foi o produtor E depois gravei um com vocal Já cantando Que era na verve Chamada Samba 68 Foi ótimo Foi um momento Porque as músicas Foram todas gravadas Esse disco Samba 68 Teve uma importância Para mim Anos depois Lá na Europa Com os DJs Mas eu aí Rapaz Eu não conseguia ficar lá Porque A coisa dos Estados Unidos Era Eu precisava estar no Brasil Eu estava muito jovem Eu acho ainda E eu queria estar aqui Com meus amigos Família Família Então eu falei Cara Eu vou embora O Ray Gilbert Não acreditou Mas eu resolvi voltar Naquela época Fiquei lá Então eu fiquei dois anos Mas foi tudo Ficou tudo aberto E voltei Aí foi quando Eu conheci o Milton Você ficou só dois anos lá Nessa época É 67, 68 E começo de É Eu vim embora Ficou dois anos Eu vim embora Eu vim embora E Nem sabia Bom Quero voltar Tal Tinha feito Tinha feito Uma melodia de viola Inuarada Ainda lá Porque eu comecei A ver o que estava Acontecendo no Brasil Comecei a escutar Os ecos Políticos Aquela coisa toda Somado uma coisa Com a outra Aí eu acabei Chegando Com a melodia Do viola E conheci o Milton O Milton Nascimento Na casa do Tom O Tom fez lá um encontro O Tom já era meu vizinho Naquela época Ele foi morar em frente a mim Lá não é bom Alto Leblanc E ali eu conheci o Milton E fiquei muito amigo do Milton E aí fizemos uma parceria E gravamos juntos Fizemos shows juntos Então foi uma outra história Na minha vida Mas Mas Aquele caminho estava aberto Aquele caminho tinha As músicas começaram a ser gravadas Por um monte de gente Né Então Enfim Foi isso Mas aí eu continuei minha carreira Aí também foi a época Que a gente começou O movimento de Música Nossa Exatamente Música Nossa É Isso Nessa mesma época Nessa mesma época Tanto que Eu cantei com o Milton No Música Nossa Nós cantamos uma Uma música Amor é Chama E cantamos uma outra Juntos Exatamente no Música Nossa Eu de piano E ele cantando comigo Foi Música Nossa É interessante aquele movimento E aí você voltou pra lá Mais uma temporada Não Aí eu não voltei Aí eu só ficava aqui E voltava lá Pra fazer show Mas eu nunca mais voltei Ah sim Não voltei 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 em 75 Aí de 75 a 80 Eu fiquei em Los Angeles Porque eu comecei a ter Um problema Com essa coisa Da censura E do regime Militar Aquele negócio Tudo começou a me dar Uma dificuldade psicológica Eu não conseguia cantar Em público Resolvi ir embora Eu digo Não eu vou embora Vou Preciso respirar Preciso dar uma Ir pra algum lugar Aí eu fui pros Estados Unidos E Não sabia Exatamente o que acontecer Mas aí As coisas aconteceram A primeira foi da Sarah Vogan Que ela tava gravando O disco Com a música dos Beatles E ela O produtor Me telefonou O Marty Page Que é arranjador Se eu queria gravar Uma música com ela Que seria o Something Uma jogada brasileira Eu gravei Fiquei amigo da Sarah Fui na casa dela Aí ela falou Que queria gravar Preciso de aprender Essa é só E queria gravar O The Face I Love Aí eu falei Tudo bem Ela gravou Aí eu falei Por que você não grava Um disco só Com músicas brasileiras Ela comprou a ideia Eu chamei o Aloysio De Oliveira Tava lá nos Estados Unidos Tava na casa do Oscar E pronto Aí ela gravou Aí Eu já gostei Eu digo Pô já tá bom Aí depois eu conheci O Grupo Chicago Que gravou músicas minhas E depois eu fiz uma parceria Com um cara chamado Leon Ware Que era parceiro Do Marvin Gaye Daquelas grandes músicas Black music E eu adorava Black music Foi uma das minhas influências E o Leon gravou Uma música minha E eu comecei a fazer Uma parceria com ele E fizemos um monte de músicas Aí uma coisa Foi puxando a outra Minas Aí a Irto tava lá E pediu pra fazer arranjo Eu acabei ficando Cinco anos De 75, 80 Aí que eu voltei Quando eu vi O Preciso Aprender a Ser Só Me lembro bem Rapaz Eu tive um choque Porque Foi? É Pra mim foi A grande melodia Assim Dessa mais romântica Aham Que apareceu ali Naquele momento Pra mim Eu tava me mudando Pra Ipanema Aí tava levando as coisas Pra dentro de casa Era um térreo E de repente Eu ouvia um piano Fazendo Fazendo assim Meio sabe catando milho E eu já sabia ela no piano Aí quando vai Aí ele se atrapalha Aí eu fui pro piano Aí eu parei assim Aí o cara Ouvi o piano dele Aí eu parava Aí eu fiz Aí ele fez Aí ele fez E eu não sabia quem era Aí passaram os quatro meses Como eu morava na terra Eu fui entrando em casa É um garoto ainda Eu sou do piano lá em cima Eu digo Cara, quatro meses depois Puxa, eu tava doido Por aquela melodia E não sabia E você foi tocando E foi aprendendo Então como é que Ela tava entrando Mesmo no Tio Venturi É engraçado Pra mim foi a grande Eu me lembro que Quando eu ouvi essa música De cara Eu joguei no chão Foi? Sabe de Que emoção assim Daquela música Realmente foi uma coisa Que me marcou Muitíssimo Muitíssimo Que legal Foi a primeira gravação Foi Eu não sei É difícil dizer a primeira Mas Elis Foi uma das primeiríssimas O Peri também O Peri Fez um Itava Fazendo um disco No Odeon Aí depois começou Todo mundo a gravar Eu gravei um pouco depois Mas eu me lembro A Elis cantando Com o Zimbo Trio Era uma loucura Isso foi que ano? Isso já é Sessenta e Cinco Sessenta e cinco Foi Sessenta e cinco Eu tinha gravado Meu primeiro disco Tanto que o meu segundo disco Compositor e cantor Já tem essa música Que foi lançada Em sessenta e cinco Então Foi em sessenta e cinco Essa música É impressionante Isso também te abriu porta Para outros artistas Que Você não tinha acesso E aí também E aí também lá fora Sala Voga Como eu falei Ela fez uma gravação Absolutamente Impagá Maravilhosa Do samba Do Precisa Aprender Aquele nego Porra Brincadeira Foi ali e abriu Um outro lance Também para mim Quer dizer Você ficou no limiar De mora lá E mora aqui É Ficou Mas eu gosto Eu gosto muito De viajar Gosto muito Dos palcos Lá fora Para te falar a verdade Não tenho problema Com isso Mas eu gosto De voltar Eu gosto De voltar Mas Por exemplo Quando a gente chega Na Austrália Por exemplo É um grande susto Porque Quem é que Que toca na Austrália Aqui do Brasil Ele não sabia nada E ninguém perguntava também Vem cá Como é que está o teatro Está cheio Ninguém tinha coragem Exatamente Eu me lembro que a gente Na Vésper Teve um jantar Na embaixada Aí chegou um cara Baixou assim Perto do jantar Vem cá Posso entrar Carregando tua guitarra Ele falou Pode Mas ela é leve Não É porque não tem Nenhum lugar mais Eu digo Está cheio Era aquele teatro Opera House Opera House Imenso Aquele teatro 2.200 lugares Pô maravilha Que coisa ali Gente Está cheio O teatro Foi Completamente louco É bacana Essas coisas Maravilha No Japão também No Japão Foi muito legal Que a gente A gente Assinava os discos Todos E todas as meninas Chegavam com disquinho Também Eu sou cantora De bossa nova E dava Voltamos com 40 discos De cantor De afariado Incrível Não é incrível Não Tudo bem Eu ia dizer É legal Por exemplo Às vezes tem lugares Recentemente Tel Aviv Fui tocar em Tel Aviv Lotado Fui tocando Cazaquistão Lotado Eu digo Cara Como é que pode Como é que a música Chega Em português E pega Essas pessoas É Chegou até no Brasil Nossa música Chegou até no Brasil Um pouco Marcos Tudo isso aconteceu Mas está tudo acontecendo Está tudo acontecendo Tem um show Agora bacana Os bossa nova Que é Donato Calira Marcos E eu Onde a gente se esbalda E brinca E conta coisas E tudo Principalmente saber Bacana que A gente está aí Isso Aja o que houver Vamos embora Nós estamos aí Isso aí Pelo mundo inteiro Vamos embora Agora eu queria Terminar esse papo Você tocando uma música Você estava aqui antes Brincando Eu queria que você tocasse Essa não fosse Um negócio assim Vê se ajeita Com esse violão É Se você quer gringo tem Se quiser rio tem Se quiser também A tacabana tem Uma lareira tem Um violão também Um passarinho tem Mas se você quiser Morar na praia Nenhum outro amante tem Cabeleireiro tem Nem viragem de bem Copacabana tem Ibiribarante tem Quando a lua vem Jantar no Yetipem Eu faço o que você quiser Vem Se você Vem até morrer Mulher Se você quer gringo tem Se quiser rio tem E se quiser também A tacabana tem Uma lareira tem Um violão também Um passarinho tem Mas se você quiser Morar na praia Uma lareira tem Uma lareira tem Uma lareira tem Uma lareira tem E viragem de bem Copacabana tem Ibiribarante tem E quando a lua vem Jantar no Yetipem Eu faço o que você quiser Se você for vim até morrer Mulher Se você quer gringo tem Se quiser rio tem Pois é, nós estamos fechando esse palco Com o Marco e o Vale, né? Fechamos aqui, mas a gente vai continuar depois disso aqui É um grande prazer, cara Vem, sempre Continua Ih, rapaz Bacana, Marcão Valeu, Venesca Temos ensaio semana que vem, hein? Eu tenho certeza Não esqueça não, tá? Não vou esquecer Ok Valeu Puxa, valeu muito Então, beleza Tchau